E aí, voltamos com mais A Yuden Chronicle 100 Heroes. Será que é hoje que a gente vai zerar esse jogo? Ou vai faltar luz, meus amigos? Ah, nunca se sabe. Rio de Janeiro é imprevisível. Bom, em off, eu dei uma farmada aqui. Vamos fazer um auditório aqui pra menina tocar as músicas. Era uma das paradas que tava faltando. Agora a gente pode, sei lá, escolher qualquer música do jogo pra gente ouvir. Acredito. Deixa eu ver se falta construir algum outro prédio pra algum companion. Acredito que não. Acredito que todo mundo que tinha que ter prédio já tem. Alasca de árvore sagrada eu não farmei tanto, fiquei com preguiça. Deixa eu ver. Já dá pra fazer aqui o Músico da Floresta, que é uma peça nova. E eu não tenho uma peça em surreição. Talvez eu precise farmá-la depois, galera. Mas eu não vou estar indo atrás disso agora, não. Eu vou estar zerando o jogo nesse episódio aqui, muito provavelmente, tá? E vamos lá. Let's go, galera. Finalmente, chegou o dia. Nossas preparações estão concluídas. Cada um dos exércitos aliados foi totalmente preparado e treinado para o último ataque às terras do Gunke Aldrich. Eu preparei muitas provisões, assim como um jeito de transportá-las. Dentro das fronteiras de Gaudia, as perdas militares do Duque e emancipação do Imperador dividiram as alianças da nobreza. No entanto, ainda há boa chance de Aldrich obter apoio o suficiente para continuar no poder. Não podemos desperdiçar essa chance. Temos que levar a batalha até ele e terminar a guerra de uma vez por todas. Essa também é nossa chance de colocar um fim nesses experimentos com lente rúnica. Concordo, não tem desculpa para o que ele fez. E como guardiã e guerreira da aliança, não permitirei mais isso. Sem falar das outras 100 razões pelas quais ele merece pagar. Essa será nossa batalha final, comandante. Você dará a ordem. Vamos colocar um fim nesta guerra! Vamos lá! GG, maluco! Estamos prestes a marchar sobre as terras do Duque Aldrich no Império Gaudiano. Já lutamos muitas batalhas juntos. Muito sofrimento e superamos todos eles. A batalha vindoura será o resultado de nossa perseverança, nossa resiliência e nossa convicção. Quem está comigo? Então vamos colocar um fim nesta guerra maldita! Maluco, Noah! Noah! Minha garganta está zoada. Já foi o discurso? A última ordem. Descanse para a batalha final. Vamos lá! Boa noite, Noah! Caramba, geral vai vir falar comigo, é? Ah não, veio só a menina. Boa noite, Sumire. Por que você ainda está acordada? Imagino que muitas pessoas passarão pelo armazém amanhã. Eu quis ajeitar tudo para poder distribuir as coisas rapidamente. No que diz respeito ao castelo, o armazém é a linha de frente. Obrigado por liderar o ataque, Sumire. Ô, louco! De nada! Eu acordo cedo e trabalho duro todos os dias. E aí, Noah? Sim. Queria te agradecer por ter recuperado a Altisweiss. Estou muito feliz por poder retornar lá. Era a casa dela, né? Eu também tenho muitas lembranças de lá. Fico feliz que a cidade esteja livre mais uma vez. Tipo, sei que é um pouco tarde, mas queria te presentear. Digamos que seja um símbolo da minha gratidão. Aqui está! Um lenço? Sim, tentei pensar em algo que fosse mais útil em batalha. Mas você já tem de tudo? Muito obrigado, Sumire. O que é isso no canto? Ah, isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é muito bom e bordado. Fiz um desenho bonito seu. Achei que só colocar seu nome seria sem graça. Esse carinha fonte sou eu? Obrigado, Sumire. Vou colocá-lo no bolso agora mesmo. Espero que você use bastante. Ei, Noah. Vou esperar por você aqui no castelo. Não deixe de voltar, viu? Eu voltarei, prometo. Quando a guerra terminar, vamos voltar para Eltzweiss e viver mais aventuras juntos. Combinado. Ok. Oh, Marisa, Noah e... Ah lá! A Marisa está com o Wade agora. O que ele faz? Legiões inimigas são provocadas. Arqueiros e magos dão mais dano. Pera aí. Bom, eu acho que dá para ir com esse grupo aqui. Deixa eu ver. O velho está aqui. E... Pera, quem vai liderar? Noah, Marisa, o velho. Beleza. Acho que são esses aqui que a gente vai. Vamos só confirmar. Não vou nem editar. Vamos lá. Chegou o momento, Duke. Francamente, sou surpreso de não terem chegado antes. Maluco, é agora. Aí está ele, o castelo Guardheaven. É onde o Aldeck está fazendo sua pesquisa perversa com lentes. Onde está a força do Lord Warwick e Lord Dalberg? Estão vindo, Vossa Alteza, mas só chegaram daqui a alguns dias. Caramba! Ah, malditos, em cima do muro. Estão esperando para ver. Mesmo assim, podemos esperar para forçá-los a agir. O tempo está do nosso lado desde que seguremos o inimigo. E a queda de luz. O Aldeck ainda comanda muitas tropas. Em termos de números, não podemos errar. O Duke vai apertar as defesas e tentar ganhar tempo. E é improvável que ele caia em mais dos nossos truques. Chegamos até aqui lutando juntos. Podemos vencer essa também. Tomara que não falte luz. É assim que se fala. Gaudia tem que voltar a ser um país justo de novo. Estou com você até o fim, Tenente. Como defensora das dentes únicas, devo colocar um fim nesse derramamento de sangue. Eu tenho confiança de que estamos fazendo a coisa certa. Ok, agora nunca. A Lini está na batalha também. Duke, Aldeck vencido e portão tomado. Ok. Vamos lá. Todo mundo vai para frente. Por enquanto não tem que buffar, não. Vamos lá. Olha só. O Aldeck foi para o lado ali, né? Ok. Deixa eu ver. Aqui nós temos Mili e Arqueiro. Mili e Mago. Precisa de cavalo aqui. E você para cá? Vamos lá. Móvel geral para cá. Por enquanto vai ter que ser assim. Deixa eu ver. Comando. Ataque mágico para todo mundo. Acho besteira bufar o ataque mágico, né? Deixa eu ver. Cavalaria, emergência. Olha. Acho que eu vou ficar parado aqui. Com essas unidades aqui. Vamos ficar parado aqui. Vamos lá. Deixa os inimigos virem para cima da gente. Que aí a gente cerca eles. Caramba, olha o dano. Eu só sirvo a minha vingança. Electra tá puta. Que destino terrível que você teve que se ajoelhar para aquele covarde perverso. Silêncio. Chegou a hora de você pagar para os seus crimes contra o Império, Aldeck. E é assim que você mostra a lealdade ao dito Império? Ajudando a Liga a destruir o futuro de sua terra natal? Maluco? Falou bonito. O homem que assassinou o próprio Imperador. Tem razão, galera. Toma, Aldeck. Recua, trouxa. Aqui é nosso, eu acho. Caramba! Francesca curou a gente. Boa! Ganhamos. A gente tá muito forte. A gente ganhou de todos os lados. Ataca todo mundo aqui. Deixa eu ver se tem como provocar. Pronto. Tem como provocar esses caras aqui e atacar a gente. Perfeito. O Duke não vai mais andar, galera. O Duke tá parado. O Duke não consegue mais fazer nada. Vamos buffar aqui. Buffa todo mundo aqui. Electra ataca, mas eu acho que ela tem um buff bom também. Cavalaria. Vamos lá. Vamos pegar todos os buffs e vamos acabar com o Duke Aldrich aqui. Fortifica. Maluco! Beleza, esse aqui não pode atacar agora. Vem pra cá, então. Deixa eu ver. Cruzado. Vamos buffar. Ataca. Impulsão. Causa dano aqui. Pronto. Dá um dano bom ali. GG, Malu. Vamos. Hã? O tanque tá com defeito? Não. Nós a forçamos demais. Corre, garota. Não nos deixe na mão agora. Caramba, o tanque tá com defeito. Vamos. 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 Vai tomar ataque de todos os lados e vai perder fail. Caramba, a Xandra. A Xandra tá na batalha também, dragão? Eu acho que a gente derrotou o Duke. Eu acho que a gente derrotou o Duke. Recuou o Duke. Fungiram. Narungard. Podemos liberar o Dracare. Ele está ferido da última batalha e está difícil de controlar. Eu exigi que a calibração fosse acelerada, mas ainda é muito cedo para considerar a sua implantação. Ah, teimoso. Caramba. Vamos lá. Cura a gente. Atrai a legião inimiga pra cá. Que tá morrendo. Peraí. Plano. Vamos atacar aqui. Enfraquece aqui. Ok. Tamo bem. Ataca aqui. Ataca aqui em cima. O Seig. Buffa ataque mágico. Apesar de não ter ataque mágico na legião dele. E ataca aqui. Dragão vem pra cá. Deixa eu ver. O certo é todo mundo atacar, mano. Provoca aqui. Provoca todo mundo aqui. Porradaria. Vai comer. Restaura o vigor de todo mundo. Pronto. É o seu pin, Duke Aldrich. Vamos lá. Acho que a gente peita dois ali. Ativa o modo moral. GG. Ah lá. O Duke caiu. Né? Othery. Nosso���ão. Né? Ah. A gente apanhou desse lado aqui. A gente ganhou, mas a gente caiu com alguns personagens nesse ataque final ali. Morre. Falta pouco. Unidade inimiga eliminada. Ae! Caramba, acabou? Acabou a batalha? Caramba, nós perdemos toda a nossa infantaria aqui com o Noah. Acho que acabou a batalha, mano. Acabou, né? Vamos tomar o portão que vai acabar. Vamos lá. É tomando o portão que acaba? Acabou. Entramos no castelo. Duvido. Só resta caçar o Aldric. Vamos acabar com isso. Ok. O tanque único não vai aguentar muito mais. É melhor nos abrigarmos. Caramba, vai explodir? Caramba, máquina de sexo já era. Silvi! Ah, Silvi. Acabou, Paul. Já era. Obrigado por tudo, Silvi. Paul. Eu vou ficar bem, Sai. Vou consertá-la. Quando eu acabar, ela estará ainda mais adorável do que antes. Do jeito que eu imaginei. Então isso é um tchau, mas não adeus. Vou te ajudar. Acho que eu posso carregar as suas ferramentas. Ah, muito útil, Valentim. Também vou ajudar. Obrigado. Vamos acabar com essa guerra. O lugar da Silvi não é no campo de batalha. A função dela é melhorar a vida das pessoas. E é exatamente dessa... Dessa forma... Que vou refazê-la. Só nos resta levar Aldric à justiça. Deixe as tropas fora do castelo com a gente. Estou colocando minha esperança em você, Enoa. Todos estamos. Que a sorte o acompanhe. Obrigado. Estaremos unidos em espírito. Vamos acabar com o Duque por um fim nessa barbárie. Não deixaremos mais nenhuma vida ser perdida. Eu vou com você. Eu fiz uma promessa e vou cumpri-la. E quem mais vai com você? Oh, louco. A PRL vai junto? A PRL vai vir de apoio, né? Vamos ver os itens aqui. Broche de topazio, pulseira rubi. Olha, está todo mundo muito bem equipado. Muito. Eu só preciso trocar uma ou outra runa. Tá, quem vai vir no fundo? Meus amiguinhos, né? Talvez eu traga a Lini, que é a irmã do Noa. Por algum motivo. Mas acho que eu vou trazer o Gar. Não, o Gar não vai combar, né? Seria bom ter uns combos. Deixa eu ver... Acho que o combo do Noa, você e Marisa são perfeitos. Então eu não preciso trazer mais ninguém. Deixa eu pensar. Tá todo mundo muito forte, cara. Pra eu trazer só alguns personagens. Eu posso trazer as garotas mágicas, né? Eu posso trazer as garotas mágicas aqui no final, galera. Olha só. Eu posso trazer a Melori, a Momo e... E a... Como é que é? A Carrie. Posso trazer as meninas mágicas no fim aqui. Seria engraçado. Hum... Deixa eu pensar. O Aleon seria bom. O grifo da Marisa, né? Mas eu não sei se ele vai ser forte pra aguentar a porrada. Deixa eu me pensar mais um pouco. É a decisão final. Eu acho que eu vou trazer uns maguinhos. Não tem jeito. Eu vou ter que acabar trazendo uns maguinhos pra gente zerar o jogo com... Com facilidade aqui. Não vou poder só trazer personagens qualquer. A Isha é perfeita, mas ela tá sem item. Eu acho que eu vou trazer a Lian. Não, Lian não... É Lian não, mano. Usar amiguinho do Noa seria muito bom. O Gar e a Lian. Deixa eu ver uma parada. Esmagar, cortar, cortar. Hum... Deixa eu ver. Agarrar. Quer saber, mano? Cadê você, Yusuke? Droga, o Yusuke tá sem item também, doido. Vamos trazer a Lian. Ela dá dano de agarrar. Ela tem que vir no final. E como maguinhos... Ah... Acho que eu vou trazer um mago de dano. Que no caso é a Momo. Eu acho que é a que eu tenho que trazer. E um mago de suporte. Deixa eu ver quem eu vou trazer de suporte aqui. Ah, talvez a Francesca. Porque ela cura muito. Ah... Mas ela tem pouquíssima vida. Deixa eu ver se eu tenho outro mago que heal aqui. Que seria muito bom. Acho que eu não tenho, cara. Acho que eu não tenho nenhum mago healer aqui. Que seja útil. Talvez só a Hild. Ah, Lian é DPS. Eu vou trazer a Hild, mano. Como healer. Vamos lá. Vai ser isso. Boa sorte, Nuo. Rezarei para seu retorno. Isso aí. Vamos pegá-los. Agora acertamos as contas de uma vez por todas. Eu só não trouxe o Gar porque... Já tem três porradeiro foda. E eu preciso mudar os itens dos personagens. Eu vou voltar e vou mudar, galera. Castelo, Gar de Heavy em primeiro andar. Vamos voltar aqui. Vamos trocar de item. Ninguém aqui é trouxa, não. Ah, vamos lá. Os personagens estão falando ali e eu interrompi. Foi mal, galera. Bracelete de citrina faz o quê? Aumenta a chance de atordoamento. Deixa nela. É perfeito. Broche de topazio no Seig. Não. Tem um broche melhor. Pulseira de topazio, né? Deixa eu ver. Tem uns que são melhores aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar o que dá bônus de vida e mana pra ele no mini. Ou pulseira de titânia. Titanita, que dá mais ponto. Só que dá mana pra cacete, cara. Máscara de baile é bom. Mana e vida, mas eu vou colocar nele, não. Acho que eu vou botar o broche de... A pulseira de topazio nele pra dar defesa. Acho que é bom. A Hilde precisa... Deixa eu ver. A Hilde precisa daquele negócio que aumenta a magia. Pronto. 30 de magia pra Hilde. Marisa já tá com a pulseira mística. Deixa eu ver. Quem mais... A Momo tá sim os itens bons, né? Deixa eu ver aqui. Será que a Momo tem um item bom pra magia? Acho que ela precisa de mana, né? Máscara de baile nela seria um bom item. Magia nela já é alta. Deixa eu ver. Ou eu coloco 100 de MP? 100 de MP, vai. Deixa eu ver as runas dos personagens, né? Alinhão precisa de runas melhores. Caminho do mago? Caminho do mago eu vou colocar na Momo. Cadê? Será que vai ter espaço aqui? Runa da alta magia nela? Agora sim, doido. Runa de conflagração? Perfeito. Meu amigo. Runa do fogaréu? Olha isso. Umas runas aqui boas. Vamos colocar runa de HP nela pra ela não morrer. Porque ela vai usar... Eu tô tentando ver se eu pego a runa do mago. Não tem como. Estudo de lasca de não sei o que. Pináculo do mago. Quando posicionado no fundo, ela fica despertada. Vou colocar isso aqui nela. É melhor do que o de aumentar a magia e perder vida. Pronto. Agora a Marisa já tem runas no melee. Mas tem uma runa aqui de vento que ela não tem. Cadê? Runa da tormenta. Perfeito. Runa do quê? Chance de atordoamento? Acho que eu vou tirar. O que eu posso colocar aqui nela que seja melhor? Acho que não tem, não. Vai com essa daqui mesmo, então. Caminho do mago. Não. Caminho do mago não vai ser bom pra ela, não. Deixa eu ver. Pináculo do guerreiro é a melhor. Anoa já tá forte. O Seig já tá fortão também. Caramba, mano. Mas falta uma runa boa aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar uma parada das trevas? Ou água? Vou colocar a runa de correntes nele aqui. Pronto. Pra poder... Poder fazer um negocinho de magia bom. Mas vou colocar força aqui. Não, peraí. Era a excelsa habilidade. Droga. Excelsa magia, deixa. O Seig não precisa trocar, não. Fica assim. A Hild também... Deixa eu ver. MP? A Hild acho que tá boa. Sinceramente. Não vou trocar nada, não. Vou trocar nada da Hild. Tá perfeito. Tá perfeito, Hild. Ah, bom, galera. Temos que ir agora. É o final, galera. Ah, como é que salva? Vamos lá. Antes de entrar no castelo do Duque, faz um scene bonitinho. Deixa eu ver se tá todo mundo com a vida cheia. Ah, tá todo mundo com a vida... Vamos dormir com a Momo, pra ela ficar topada. Um pouquinho de poção nunca é demais, né? Vamos vir aqui. Incenso de cura já tem cura especial. Gota de magia já tem bastante. Acho que eu vou pegar mais três. Vamos lá. Pronto. Simbora, cara. Eu não li o diálogo ali embaixo, infelizmente. Tava muito empolgado. Surpresa, não vai rolar. É, tem uma chave. Esse mecanismo é muito parecido com o que vimos na Cripta Rúnica. Um sinal de que a pesquisa do Alder que teve progresso? Se for o caso, só precisamos encontrar a lente que serve de chave para a porta e vamos conseguir abrir. Caramba, vai ter que ser igual àquela outra Cripta lá. Vamos lá, vamos dar a volta. Ah, é nesse castelo aqui que supostamente dropa a Beigoma que a gente precisa pro final, a Beigoma lendária. Então temos que ficar ligados aqui pra pegar as Beigomas. Tomara que não falte luz. Vou ficar muito chateado se falta luz, galera. Ah, pra cá tem uma porta? Mas não abre, né? Então não abre, não. Ah, tá trancado pelo poder da lente vermelha. Caramba. Olha só, doido ogro. Ah, vamos lá. Dá pra combar aqui. Combo da amizade. Combo dos heróis. Vamos ao combo da amizade. A Marisa não comba? Ela só usa o combo dos heróis. Martelo do Thor. Ela tem martelo do Thor. Maluco. O martelo do Thor é muito foda. Surto de raios aqui. Ah, Lian. Perfura a armadura desses bichos aqui no meio. Momo usa Estrela Carminha em área. Agulha d'água. Vamos lá. Caramba, olha o dano do bicho, mano. Vai tomar. Ficou o Zonzo ali. Olha o dano, mano. Olha o dano da Momo. A Momo dá 400 de dano. A Momo deu 400 de dano, galera. Vocês têm noção do dano que ela dá, mano? Ela é muito forte, cara. Que bicho forte, cara. Não é possível. Opa, tá aberto. Caramba, tem uma escadaria aqui, mano. Onde é que vai dar essa escada aqui? Ah, tá bom. Vamos subindo. Vamos dar uma olhada normal. Pô, tem uma runa azul ali. Talvez seja a runa que vai abrir a porta, né? Tem umas portas vermelhas que eu não vou poder abrir agora. Eu vou ter que voltar muito provavelmente. Eu vou ter que ficar indo e voltando nos lugares. Vamos entrar aqui primeiro. Vamos vir aqui primeiro. Eu pensei que fosse ter mais roleplay quando eu entrei no castelo do Aldric, mas não tá tendo roleplay. Runa dos escudos médicos? Legal. Estudos médicos ou escudos médicos? Deixa eu ver aqui. Estudos médicos. Efeito de item cura em 50%. Isso é bom. Caramba, isso é bom pra caramba. Um incenso barato de 150 vai estar curando o dobro. O dobro não, né? Vai estar curando muito mais. Lente azul, beleza. Agora é só voltar. Agora é só a gente voltar e abrir as portas azuis. Eu não sou louco de usar o incenso de atrair bicho aqui, mano. Se eu usar o incenso de atrair bicho aqui, vai dar merda. Vai começar a ter inimigo ignorante aqui. Usei além de azul. Vamos lá. Um baú? Capacete sagrado? Porrada, magia. Acho que eu vou usar esse capacete na... Na Marisa, porque ela usa as duas coisas. Não tem nada aqui? Caramba, mó salão vazio, galera. Não gostei desse level design aqui, não. O castelo é bonito e tudo, mas só é grande só. Ele fica fazendo a gente ir e voltar para os lugares. Vamos ter que ir lá para o outro lado, poder usar a lente azul em outro lugar. Porradaria, né? Vamos usar o combo sênion no ogro aqui. Corrida relâmpago. Acho que eu vou só... Vamos usar um relâmpagozão aqui. Vamos tacar um golpe mágico aqui. Estrela, Caminho, bate com a Hilde. A Momo vai matar todo mundo. E aí? Ae! A... 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 Ae, hahaha A Momo simplesmente é a maga mais poderosa do jogo E eu coloquei despertar nela Agora já era, mano Agora ela vai destroçar todo mundo Vamos colocar a chave aqui Ah não, precisa das duas lentes, galera Pra desbloquear são as duas lentes Nada aqui Lente azul Ae, abri aqui Um baú Diadema sagrado Vamos lá Da habilidade e velocidade Ahn Ahn Vou colocar na Momo É melhor Se a Momo puder atacar rápido Um pouquinho mais rápido do que os outros Ela vai matar todo mundo Aqui, aqui não é vermelho, não? Vamos ver o que tem aqui Aqui é azul, beleza Do outro lado é vermelho Ae, abriu Caramba, mano Olha esse lugar Não, peraí Deixa eu voltar, mano Peraí, peraí, peraí Peraí, esse lugar é muito diferente Deixa eu voltar Eu vou voltar Eu vou olhar Eu vou olhar o outro lugar Ahn Mais uma lente azul abrindo aqui Ahn Primeiro deixa eu olhar aqui Tem um baú lá no fundo, cara Beleza Beleza Esse lado é diferente do outro O outro não tinha nada Pra gente pegar Runa de máxima velocidade Isso é bom Uso o incenso aqui Apesar de só ter curado um Escudo abençoado Olha O escudo do Seig É uma merda Então eu vou colocar nele Isso aqui Pronto Agora tem um escudo ranking S Morrer ele não vai Agora é seguir o caminho zoado aqui E pegar a lente vermelha lá em cima Vamos lá Amém 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 Abertura Abertura Caramba, só runa, cara O jogo me dá um monte de runa e eu nem tenho como equipar Oh, diferente Corredorzinho diferente, hein? Receita de oce... Maluco, que lugar, merda Essa mansão do duque aqui, hein? Tem mais baú aqui? Ah, não, nenhum baú... Ah, tem um baú aqui Medalha da ascensão, isso aqui é pra upar, né? Deixa eu ver É pra ganhar experiência Ah, não vou nem usar isso no final do jogo já O jogo tá me dando umas merda, né? Eu acho que é pra fazer aquele modo dungeon lá do nosso castelo Runa de SP+, ok Meu amigo Abertura 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 Um baú Runa do sumo poder Ok Essa runa do sumo poder é até que boa, mas... Não sei em qual personagem eu vou encaixar ela Eu... caramba Eu deixei alguma coisa pra trás aqui Acho que não Deve ser a biblioteca do Aldrich Olha só o tamanho dela Deixaria as universidades imperiais no chinelo Sim, é impressionante É uma aberração, isso sim Tem que colocar alguma coisa aqui Tem que achar algum livro e colocar aqui Provavelmente Vamos ter que procurar Então o Duque Aldrich gostava de estudar Ele não era um bruto ignorante Por isso ele descobriu o poder das runas, né? Nada aqui Deve estar na parte de cima Vamos ver Combo da amizade Vamos lá Surto de raios Soco giratório no dragão do meio Momo usa Estrela Caminho Será que a Momo vai matar? Todo mundo E um lobinho tem menos vida que o outro Isso é interessante Caramba Que humilhação, cara Lasca de unha de fogo Opa Livro desbotado Capítulo 17 Ah lá É um daqueles livros do final do jogo Do final do jogo não Que conta a história do jogo, né? Ah, eu vou ter que achar o lugar certo de subir aqui Não é por aqui Maluca! Uma quantidade de bicho Ah, vamos ver A Momo vai atacar primeiro todo mundo, galera Vamos lá, Momo Estrela Caminho Olha o dano da Momo, cara Opa Opa Caramba Caramba Do nada Ah, olha isso Tem prateleiras que se movem, então Vou ter que ficar procurando Vou ter que ficar olhando onde tem botão Putz, eu já passei por um lado Não achei nenhuma prateleira, não Já que esse é um dos livros Eu vou ter que olhar outros Não achei nenhuma prateleira, não Se inscreva no canal. Agora a Momo vai dar hit kill em todo mundo por causa do buffing que ela recebeu da PMS. 500! Meu amigo! Faltando! Nada, nada abre aqui. Eu quero saber onde é que abre aqui, passagem secreta. Opa! Não, isso é uma runa. Isso é uma runa, runa de rápido. O livro é esse aqui, ó. É pra colocar lá embaixo. Vamos ver na parte de cima se tem alguma coisa. No mapa mostra a silhueta das paradas, mas eu acho que tem coisa secreta pra além do que o mapa mostra. Então eu vou ficar olhando. Aqui em cima tem um, ó. Eu não tinha visto. Ih, não tem não. Então é aqui que tem. Esse lado aqui. Não tem nenhum? Caramba, não tem nenhum aqui. Tá bom, vamos descer então. Olha. Olha! Eu acho que não tem mais nada aqui pra gente olhar, hein. O que que esse livro faz? Livro errado. Livro errado. Ah, ele abre uma passagem, é? Interessante. Então o livro certo abre uma passagem. Vamos lá, bufa a nós, PRL. Tem um arquidemônio ali atrás. Será que cai bem igual a uma dele? Acredito que caia. Combo de heróis. Vamos matar o arquidemônio. A Momo tá sem mana. Bate, Momo. Agulhas d'água. Ah, caramba. A Momo sem mana matou o bicho. Na porrada. Será que vai cair a beigoma daquele bicho ali? Será que é daquele bicho que cai? É sempre de um demônio que caem essas beigomas lendárias. Ou de um inimigo raro ou de um demônio. Não caiu nada. Talvez porque a gente não tá com bônus de drop, né? Mas não tem problema, não. Vamos lá, vamos subir. Ai, maldito. Aê. É aqui? Olha só a passagem. E aí E aí E aí Nenhuma prateleira aqui Nenhuma prateleira secreta Perfeito PRL, bufa nóis Vou só na porrada, vamos ver se a gente mata todo mundo aqui Vamos lá Olha isso A Momo tá irritando muito, cara Por causa do buff que ela tá e por causa do buff da PRL PRL, por causa do buff que ela tá e por causa do buff da PRL Cura Deixa eu recuperar a mana da Momo Vamos lá, Momo Ah, cadê a mana dela? Gota de magia Vou ter que usar bastante gota de magia aqui Vamos lá Eu vou recuperar bastante mana dela É a única que tá gastando mana De verdade, né? Vamos lá Os outros eu não vou nem recuperar A Marisa, caguei Vou deixar só um pouquinho de mana pra buffar os amiguinhos Antes da batalha começar Cadê o maldito livro? Eu tava reclamando do design do jogo Aí me vem essa biblioteca maldita aqui Livro do poder, beleza Esse é um dos livros Conhecimento, poder, o que mais? Vamos buscar o outro Deve estar aqui Nada, 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 nada Conradaria 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 vai comer Caramba, o lobinho não morreu não Deve ter ficado com um tiquinho de vida só Nossa senhora O cara usa Estrela Carmin Olha isso O bicho usa Estrela Carmin também Desgraçado, velho Vamos lá Mata ele, mano Pulseira de malakita Nem sei o que isso faz Vamos lá Incenso de recuperação em todo mundo Pronto, pura menina aqui que apanhou Coitada Coitada, apanhou do bicho ali Acho que agora é descer e entregar o livro, né? Nossa, que negócio chato, cara Ficar descendo e entregando o livro toda hora Chato pra caramba essa parte aqui Vamos lá Livro do poder Não, é aqui Ok Eu acho que é pra cá o caminho Vamos ver É pra cá Eu dou uma volta e subo ali Esse é o pior lugar até agora, galera O lugarzinho chato O lugarzinho chato, velho O lugarzinho chato, velho O lugarzinho chato, velho A CIDADE NO BRASIL Aí, vamos descer a escada aqui. Vou dizer pra vocês, essa parte do jogo tá bem merda, hein? Ué? Ué, que bagulho estranho, cara. O livro parece que abriu um lugar pra qual não tem nada pra pegar. Que esquisito. Aê. Encontrei um lugar aqui, mano. Depois de um tempão explorando, pra tentar achar o lugar certo, eu achei aqui. Livro do destino. Só falta falta luz agora. Eu fiquei um tempão olhando essa biblioteca aqui, perdido. Só falta acabar a luz da merda da minha casa agora. Vamos lá. Aê, vamos lá. O que esse livro faz? É o último livro. Abriu uma passagem ali. Por ali atrás, é como vamos prosseguir. Lá atrás. Vamos lá. O Noah tá sem mana, mas ele não precisa. Então, vambora. Dê uma volta. Caramba, que volta, hein? Caramba, que isso? Eu tô em outro lugar. Cadê a runa vermelha, galera? Eu nunca tem nenhuma runa vermelha, não. O que que tá acontecendo, doido? Eu já avancei pra cá sem pegar a runa vermelha. Que tava sumida. Livro do... É, caramba, que estranho. Ah, bem-vinda. Bem-vinda quem? Bem-vindo ou bem-vinda? Ah, nos encontramos de novo, mascarada. Ah, guardiãzinha. Acredito que tenha sido você quem derrotou o Jiraji e deteve a lente primeira do chamado anímico. Com certeza, e foi muito bom. Eu me lembro de você na cripta dos arboros. Quem é você? Uma enviada do conclave da Aurora. Um grupo... Um grupo meu cujos motivos são contrários ao dos guardiões. São um monte de ladrões que querem os segredos das lentes. É por isso que estão ajudando o Aldrich. O futuro que ele procura é de grande interesse para a conclave. E suponho que vocês não liguem para quantas pessoas terão que morrer para ele acontecer. Nós acreditamos que as lentes únicas valem isso, sim? Chega de papo. Hora de retribuir a caridade do Duque. Caramba! Vamos lutar com a mascarada de novo. Vamos lá. Toma a mascarada. Porrada. Corte adormecido. Onda de recuperação. Lágrima. Encantamento. Eu vou bufar minha espada. Vamos lá. Frente e tempestade. Vamos lá. Leão. Soco giratório. Momo dá porrada. Ou dá... Não. Vou só... Acho que eu vou só usar o pilar do fogaréu aqui. Espera. Pilar do fogaréu é single target. Vai lá. Vai lá. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha o dano. Olha o dano do pilar do fogaréu, cara. É muito forte. Vamos bater com o Seig também. Vou usar o corte adormecido, apesar de que não vai fazer diferença. Bate. Bate também. Momo usa o pilar do fogaréu de novo. Essa daqui, onda de recuperação. Será que ela vai matar o grupo? Beleza. Acertou o Noah. Ah, mano. Matou o Noah. Filha da puta. Caramba, matou o Noah, cara. Beleza. Vamos levantar o Noah dos mortos. Não tem nem combo aqui. Vamos só bater normal. Continua batendo. Pera, dá pra usar o Kubi? Dá. Lian. Ressa o Noah full HP. Momo. Pilar do fogaréu. Hilde. Onda de recuperação de novo. Hilde. Festa o Noah. É. É, deu pouquinho dano no Kubi. Nossa senhora, cara. Olha o dano da cavalha. A gente vai ter um dano. É. O que? 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 Corte imprudente Pra reduzir a defesa Corrida relâmpago Não sei se vai dar muito dano Vamos engançar a Marisa Com a poção superior de novo Bate com a Momo A Hilde Usa o chifre cruzado aqui Pra proteger o grupo Melhor coisa que a gente faz Ah, matou a Marisa de novo Olha essa merda, cara Eu vou deixar ela com debuff, né Caraca, matou a Marisa de novo, cara Você tá maluco, velho Deixa eu ver Lasca de fogo nível alto Vamos ver O dano que vai dar isso aqui Vamos a onda de recuperação aqui Vamos ressar a Marisa No normal Não, tem que ressar a Marisa full HP, cara Na real tem que usar o incenso no grupo, cara Vamos ressar a Marisa full HP E vamos curar em área Pronto, topei a vida Meu Deus do céu Ela botou a Marisa Ela botou a Marisa pra dormir Matou o No e a Alian, cara O que que tá acontecendo aqui nesse jogo? Do nada Do nada o inimigo nojento Tem dois bonecos dormindo Tem furo armadura A Momo vai ter que usar Lasca de fogo aqui Vamos lá É o jeito Onda de recuperação Esses dois bonecos do Buda Eu não tenho como fazer nada, não Ela tá morrendo Ela tá morrendo, boa É o jeito, vamos lá Morreu Muna do solo Filha da mãe, mulher forte da porra Ah, bem Suponho que seja suficiente Gente, como você aparece Corrompe a cripta E perverte o conhecimento antigo Para seu próprio benefício É dever dos guardiões Fazer-nos pagar Ah, não é hoje Que você vai me derrotar Mas que? Ah, ótimo Eles o soltaram Eu esperava ter ganhado o tempo suficiente E agora é hora de dar tchau Tchau Vai aonde? Espera aí Até a próxima guardiãzinha Não, ela fez de novo Ok O que foi esse barulho? Mas que diabo acabou de... Mais uma razão pra correr Cara, a PRL não fez nada No, você já contou pra Marisa Sobre a nossa primeira expedição Juts na cripta Não, e é melhor mantermos assim Ah, ok Eu preciso recuperar a mana da Momo Vamos lá Incenso pra geral Bota de magia Vamos lá Eu vou deixar ela com uns 300 de magia Eu vou recuperar a mana da Hilde depois Pronto A Hilde é a única que tem que usar skill Vamos lá Será que é agora que a gente vai pegar a parada vermelha lá? Olha o tamanho do corredor, cara Tem um bicho lá atrás que eu vou usar um especialzão pra finalizar Eu acho que ele vai petrificar o grupo se eu não fizer isso Ah, Momo Acho que eu vou só bater Vamos lá Toma Oh, deu miss Deu miss, trouxa Vamos lá Ah, a lente tá aqui Pensei que a gente não ia pegar a lente vermelha Vamos ver se tem baú pra cá Baú pra cá Não Vamos, vamos embora Vamos embora Olha, uma porta secreta Isso aqui vai dar aonde, hein? Lá no começo? Ah, o que que é isso aqui? Ah lá O velho da Beigoma Não sabia que era só uma questão de tempo Até um girandeiro poderoso como você encontrar a minha câmara secreta E que câmara seria essa? Eis meu verdadeiro laboratório Aqui eu reformo piões em meio a profundo Nas verdadeiras Nas verdades do Beigoma Através da observação cuidadosa dos meus duelos Acredito que fiz uma descoberta Assim como eu teorizava Há algo em cada pião que reage à vontade do girandeiro Eu poderia ter lhe dito isso, doutor Há um poder indescritível Consentado nesse pedacinho de madeira É verdade Chegou a hora de verificar minhas descobertas em primeira mão No, você é o maior girandeiro do mundo Se eu quiser alcançar as maiores segredos do Beigoma Só pode ser tirando o seu sangue metaforicamente Eu tenho que lutar com ele? Tá bom Muito bem Vamos lá, vamos duelar com ele Você nunca será páreo pro Giro da Paz, velho Vamos lá Vamos pular esses blá 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 chatos O velho é muito forte Meu Deus do céu Vamos lá, tira esse montador cadavérico Coloca o... Deixa eu ver Coloca o Nidog Tira esse Ciclone, deixa eu ver aqui Coloca a ceifa almas E vamos perder Vamos lá A gente não vai ganhar desse velho não, cara Já tô apanhando A Beigoma do velho tá humilhando a minha Maluco Caramba, tirei a Beigoma do velho No giro ali Vamos lá Agora eu vou apanhar Agora eu vou apanhar Mas caramba, já comecei Nossa, só surra, velho O velho usa assim que ele enche Não consegui timar Aí, vamos lá Já era Já era, ele vai me matar Caramba, faltou pouco, hein Ele diminui Ele diminui meu ataque Meu ataque era pra tá mais alto Vamos lá Vamos tentar timar o ataque do velho Quase que eu consegui Já era Perdi feio e foda-se Não vou brigar com esse velho não Depois eu luto contigo, velho Agora não, velho Eu vou salvar meu joguinho aqui perto de tu Depois a gente luta, velho Eu nem tenho as Beigomas lendárias ainda Já tá salvo Vambora Opa Ah, aqui foi onde eu peguei a runa, né Aqui foi onde eu peguei a azul E eu já tô com a vermelha Então eu acho que eu posso abrir aqui É um abençoado Olha só Cadê o elmo Só o noa pode usar Ele dá força É bom Vou equipar Opa, vamos abrir aqui Armadura abençoada Deixa eu ver quem pode equipar Ahn... Ela dá magia também Vou colocar no Seig Porque a habilidade dele de mago É muito mais poderosa com essa armadura, né Ae galera Salvei Troquei runa Mudei item Tudo antes de enfrentar Seja lá o que for Aqui no castelo Vamos lá Ah lá, abriu Abriu Ótimo Agora vamos lá enfrentar o tirano Eu mal suporto olhar para a cara de tonto dele Devemos ter total certeza de que estamos prontos Quem sabe o que vamos encontrar Tô pronto Tô pronto Já dormi Já salvei Já equipei boneco Vamos lá Nossa, que barulho é esse? O que foi isso? Esse uivo não pode ser Parece que o Duke tem um bicho de estimação Não importa Ainda vamos atrás dele Felizmente estamos quase lá O Aldrick está à frente Você tem razão Vamos acabar com ele Pipe Albuá O bichinho falando Vamos lá Agora deu pra ler Tava mexendo Mas deu pra ler Ah, é claro que é você E pensar que minhas grandes aspirações seriam arruinadas por um vira-lata sem nome Dois vira-latas, Aldrick Eu lhe prometi o dia em que faria você perder toda essa porta de infante Este dia chegou Com dessa grana, não é? Hahaha Hoje nós colocaremos o Império de volta no caminho da justiça Começando com sua morte Os segredos da cripta e das lentes únicas não são para serem compartilhados com todo mundo Como defensora deles, devo eliminar você Mas que bobagem Por que devemos tolerar que o poder das lentes únicas seja relegado à feitiçaria que apenas um punhado de pessoas pode usar E de forma incipiente, na melhor das hipóteses Temos que criar uma tecnologia que todos saibam usar É o único jeito da humanidade avançar Como vocês podem ser tão egoístas a ponto de desistirem em ficar escondidos em ruínas empoeiradas? E eu não permitirei que insetos irracionais fiquem no meu caminho Isso não acontecerá Maluco? E quando você fez algo pela humanidade Todas as suas ações foram para você adquirir poder para si próprio Você teve a vida dos aldeões Você teve a vida dos aldeões amigos de Eilu nas mãos e as trocou pelo seu próprio ganho pessoal Todo o seu papo sobre humanidade é uma mentira Você não liga a mínima para a humanidade Você é um monstro que fala de grandeza Para acobertar a própria ganância Se pelo menos você soubesse quando desistir, Aldric Mas nunca soube, muito menos agora Ninguém acredita numa palavra que você diz Duque, eu vim consertar o seu ego Maluco? Mentira, você diz Como alguém poderia chamar um poder tão grande de mentira? Prove o contrário Maluco? O que está acontecendo? O que? Vamos lutar contra aquilo? Aquilo o que? Maluco, um caça É o Valstrax do Monster Hunter O dragão do Duke é um caça, doido É um Antonov, é um avião Maluco, saiu quebrando a ponte Vamos lá, PRL Bufa nós, PRL Vamos lá Ai Deixa eu ver Eu tenho que quebrar a defesa desse bicho Esmagamento Deixa eu ver aqui Armadura da terra Eu vou bufar os amiguinhos Bate aqui com a menina Bate com a outra Momo Usa Pilar de Fogaréu Chifre do Cruzado Caramba! O bicho não apanha! Olha esse ataque, doido Ah, o Pilar do Fogaréu está acertando Bom, a menina é armadura de todo mundo Se é que vai funcionar Esmagamento de corrente Cara Esse bicho tem que morrer na... No dano de porrada, doido Anula todos os ataques do inimigo Na gente, não vale a pena Chuva de espada Cara Que dano que eu vou dar aqui com esse boneco aqui? Ahn... Deixa eu ver Eu acho que eu tenho que quebrar a defesa do inimigo aqui, né? É o único jeito Ahn... Momo usa de novo É... Pilar do Fogaréu Você... Lágrima do Deus da Água Na Marisa Ou cura em área Vamos curar em área Não sei o que o bicho vai fazer Cara, o segundo ataque da Marisa sempre dá miss Matou a Marisa Matou a Marisa, cara Olha isso, velho Bicho filha da puta, cara Bicho ignorante da porra Eu não sei o que usar aqui O bicho é muito forte Vamos rezar a Marisa Vamos rezar a Marisa aqui Mais pilar do Fogaréu Ahn... Deixa eu ver Escudo sagrado no Noa Vamos lá Aê, começou a dar crítico o ataque Prisioneiro Pegou um Caramba, fez um boneco prisioneiro Tá, o aliado tá preso ali O que que eu faço? Vou bater no dragão Eu não sei o que fazer Eu vou usar a corrida relâmpago Uai, eu tenho que bater no meu aliado Pra soltar com porrada normal Não pode ser com um ataque especial Vamos lá Vamos resgatar o aliado preso Enquanto a... A Momo continua atacando normal Eu acho que eu vou bufar o chifre do cruzado de novo Já vai ser o final do terceiro turno aqui Meu Deus do céu, a Momo Ah lá, ele se curou O aliado preso tá bufando e curando o chefe Ahn, tem que soltar o aliado? Cara, agora eu tô em dúvida Será que o aliado morre? Se ele ficar preso ali Agora eu tô em dúvida mortal Ahn, eu vou usar o pub Eu acho que se o chefão morrer antes Não tem porque soltar o aliado, né? Sendo muito sincero Pensando aqui Ahn, deixa eu me topar Com a Momo Vamos bater ali pra soltar o aliado Que isso? Quase 300 o ataque do bicho Matou Matou a menina, cara Matamos o bicho Caramba, ele matou a... A Marisa, cara Com um porradão Morrer Explodiu Explodiu Meu amigo O bicho virou Super Saiyajin, cara Aí é fogo A Marisa tá com um de vida Combo dos heróis Vamos lá, Lian Vamos topar a vida da... Ah, não tem como Eu vou usar... Acho que eu vou só bater aqui, cara Momo usa Pilar do Fogarelo Cara, é o seguinte Será que a Marisa morre? Vamos lá, Lian Topa a vida da Marisa Ou quase, né? Vamos lá, Pilar do Fogarelo Vamos usar cura em área porque eu não sei o que ele vai fazer Nossa Senhora Será que ele vai matar o grupo? Cara, se ele matar o grupo, ferrou Olha isso, cara Matou o grupo Vai, morreu o grupo Morreu, morreu o grupo, galera Ninguém morreu Ninguém morreu, mas quase, tá? Ninguém morreu, mas foi quase, hein? Eu acho que se eu manter todo mundo com a vida cheia Todo mundo fica vivo com esse ataque nojento aí Foi um ataque muito poderoso, cara Vou te falar Bate Segue Nega Todos os ataques que a gente vai receber no próximo turno Marisa Martelo do Thor Ah, Lian Usa o incenso em área Momo Sem mana Ah, recupera com gota de mar... Não Usa a lasca de fogo aqui Pronto Ah, usa o chifre do cruzado aqui Hilde Martelo do Thor é bem fraquinho Escudo da abnegação Filho da mãe Fez um escudo Mas o que que esse escudo faz de verdade? Não tá protegendo de nenhum mágico o escudo Beleza, ele fez um escudo Ah, o escudo dele protege aparentemente de dano... Dano físico Ou de dano geral, né? Combo dos heróis Vai tomar Ah, você usa o do giro Momo Preciso de mana, Momo Hilde Preciso de mana, Hilde Pra Momo Senão ela não vai dar dano Senão o grande herói da história não vai dar dano Que é a Momo Meteoro da ruína Ferrou Ainda bem que a gente nega o próximo ataque do inimigo, né? Será que a gente vai negar esse ataque completamente? Eu acho que a gente vai negar o ataque A gente não vai receber Ah, zero Boa O buff do Seig salvou o grupo Tiramos o escudo do chefe Não tem mais barreira Vai apanhar que nem a proxiranha Ahn, bate Seig Ahn, usa Rejeição do planeta Eu vou bater normal, né? Caramba, mano Deu super certo Usa o pub Ahn, bate Pera aí Perfurador de armadura Momo Pilar do fogaréu Um cavalo no céu Caramba, o bicho não apanha da outra Sopro de vitalidade Vai se curar Filho da mãe Vai morrer agora Ele vai morrer Ele vai perder toda essa vida que ele curou Vai lá, pub Ah, matamos Morreu Caramba, maluco Estratégia, galera Estratégia ganhou essa luta Se não fosse o escudo do Seig A gente não teria sobrevivido Eu acredito que é aquele ataque, não E ele ia se curar E eu ia perder um turno GG No pegou 60 Ganhou uma runa nova Que eu não tenho ideia do que seja Conseguimos Nós vencemos Agora só precisamos tomar conta do Aldrich Então tudo isso finalmente acabará Cadê o grupo, maluco? A ponte, drogas Estão todos bem? Não se preocupe conosco Concentra-se no prêmio, Noah O quê? Eu tô sozinho Tá bom Aldrich, estou indo atrás de você O Noah tá sozinho Noah O Noah tá sozinho, galera Que runa que eu ganhei pro Noah Que eu acabei de ver aqui Ah, ganhei mais um slot de runa Não foi uma runa nova Um ataque, não Maluco Eu tô andando normal O personagem tá andando normal Olha o Duke Cadê meus amigos? Tô sozinho Nós o destruímos O Aldrich O Aldrich Você quer prova? Eis a prova Está vendo, garoto Como brilha Poderia ver algo mais lindo Quando eu era pequeno Alguém me contou uma lenda Que antigamente todos podiam usar As lentes rúnicas Só de pensar eu me alegrava Mas me enchia de inveja Por que eles e não eu? Era egoísmo pensar assim? Talvez Ah, mas agora isso não importa No entanto, Noah Eu escolhi este caminho E não me desviarei dele Depois de uma certa idade Fica muito difícil renunciar As suas crenças É verdade Quando fica velho Já era Então venha Se tiver coragem Vamos acabar com isso Ah, mas eu tenho Maluco, Noah O Noah tá muito puto, cara Vou acabar com tudo isso, Aldrich Com qual poder? Mostre-me Vamos lá O Noah O Noah não é o Sei não, Malu Ridículo Nada impedirá meus planos para o mundo? Vou me defender Ah, trouxa O que há com você? Por que você sempre fica no meu caminho? Se ainda não sabe Agora que está sozinho nunca saberá Maluco Que frase Foda Você não é ninguém Não é nada Você não vai me afastar do meu caminho? Defende Lá vem, porra Ei, não veio, não? Nada impedirá meus planos para o mundo? Defende Aí vou eu Vamos lá Você não é ninguém Não é nada Nada impedirá meus planos para o mundo? Toma, porrada Eu também escolhi o meu caminho E vou até o fim Maluco Tá muito bom Falta-lhe força Para isso, rapaz Maluco Cadê meus amiguinhos? Contemple o poder puro E abissomito da lente primeiro Maluco Maluco Matou-lhe Ah, chegou o seito Chegou, papai Agora é eu e tu Está aqui para me desafiar de novo, Keslinzinho Ah, agora é eu e tu, maldito Vai Prossegue, diálogo Hoje você perderá Você traiu seu império Você traiu Quando manchou o bom nome de Gaudia Maluco Porrada Não há nada que você possa dizer que tire o sangue de suas mãos E tudo porque almejou o poder da lente Já me cansei dos seus sermões Defende Acertei Nossa, consegui Por algum motivo Apenas os fracos se deixam levar pelos sentimentos Quando há um caminho mais sábio Não me desviarei do que é correto Você não sabe de nada Porrada Nossa senhora Você não vai me afastar do meu caminho Defende Maluco, sei que vai apanhar pra esse cara Imbecil desprezível Porrada Você não vai me afastar do meu caminho Maluco Porrada de novo Ó Toma Não me desviarei do que é correto Você não sabe de nada Toma, maluco Vai tomar Posso não ter chance sozinho Quanto vasto o poder das lentes Maluco, tá bugado Ou não A imagem tá bugada Vai Tá dando duas Olha isso, galera Tá dando bug visual Mas tá tudo bem Mas eu não estou só E juntos somos maiores do que você Nossa senhora Deu um bug Deu um bug, cara Tá bugada Essa merda Tá repetindo as cenas, cara Maluco, olha o segue O poder das lentes únicas É o próprio Mundo Como você vai Seria maior do que isso O mundo deseja seguir meu caminho Porque é o caminho natural Ah lá, chegou Para de mentir pra si mesmo Tava bugado, galera Tá repetindo as cenas, cara Ah, mano Arruinado Tá arruinado Tá tudo feio As lentes poderiam ter sido Seu presente para a humanidade Mas vocês o mantiveram Trancafiadas De novo, cara Tá repetindo Tá indo e voltando A porra da cena, cara Esse é o meu mundo também Ah lá, de novo Repetindo O som tá bugado Ah, meu Deus do céu, cara E eu não preciso que você me diga Que é o melhor para ele As vidas que você tirou Para despertar a lente primeiro Vem concebível Era inevitável Se eu não tivesse feito isso Eu teria sido outra pessoa Parece que desbugou Ah, vamos Vamos diminuir o dano dele Vamos conter Toma, raio Olha só isso Você nunca vai admitir Gente como você É a pior raça que existe Não me venha com o sermão, guardião Vai tomar Opa Você não entende mesmo, não é? A humanidade tem o direito De usar as ventes Essa tecnologia É nosso destino Conter Ei, tomei Toma de volta aí Quem você pensa Que está enganando Você só quer construir armas Ela tem razão Maluco Toma, raio, duque O fim justifica os meios A humanidade tem o direito De usar as lentes Essa tecnologia Essa tecnologia é o nosso destino Quem você pensa que está enganando Você só quer construir arma De novo, porra Vamos conter Não atacou Beleza Defende Agora a gente ataca Você não entendeu mesmo, não é? Nossa Vamos lá Nossa senhora Que porradão Vamos lá Acho que agora a gente mata ele Acho que foi Acho que foi Acho que foi, galera Quem você pensa que está enganando Só quer construir armas Atira Toma Maluco Morreu? Não Não, 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 não Ah, meu Deus do céu Ae Vamos lá Cara, vou dizer uma coisa É A parte do SEIG é inteira bugada Daquele jeito mesmo É Ele repete as ações E o áudio fica cagado Vamos lá A humanidade Tecnologia Vou atacar Eu acho que eu ataquei errado Beleza Eu não posso errar mais Senão eu vou morrer Quem você pensa que está enganando Ahn Conter Droga O fim justifica os meios A humanidade tem o direito Esse aqui tem que defender Quando ele fala isso É para defender Agora eu vou atacar Porque ele não falou nada Vamos lá O fim justifica os meios A humanidade Defende Não me venha com o sermão Guardião Vou defender de novo Ou eu vou atacar Rapaz Agora eu estou em dúvida Eu vou defender Bom, era para defender Beleza Beleza A humanidade tem o direito Ah, dá para atacar Vamos lá Shoot Atira Acha que o mundo inteiro Quer a mesma coisa que você Acha que o mundo quer que falte luz Vai repetir Vai repetir O Damarisa está bugado também Ah, meu Deus do céu Ah, o Damarisa está bugado Começar guerras pelas lentes Tirar inúmeras vidas Só para liberar seu poder Aí vai bugar de novo Não tem nem mais som Galera Ninguém quer isso Você está sozinho E seu caminho não leva nada De novo ela vai falar a mesma coisa Ah, bugado Está bugado esse negócio Eu pensei que fosse só o do Seig Cale-se Eu invoco novamente a lente Primeva Vai explodir, maluco Oh, noa O Seig chegou também Caramba É agora, galera Shoot Encare os fatos, noa Você não pode me derrotar Cala a boca, maluco Ah, vai repetir de novo Está bugado, cara Eu quero ver o que vai acontecer, jogo A sua punição será dada por todos nós Por cada pessoa que assim como eu deseja Do fundo do coração que a sua tirania acabe Não, não Eu preciso de mais poder Atenda ao meu chamado Dê-me força para vencer Vamos Vamos Agora Caramba, empurra ele Meu Deus do céu De novo Duas vezes Três vezes Está em loop infinito Ah lá O brilho Não leve embora, meu lindo brilho Conseguimos Sim Claro que sim E agora O castelo está ruindo Tem que fugir, doido Vai quebrar tudo Corram Corre, galera Aê, mano Os créditos Eles correndo Para me poupar tempo Cara, que jogo bom, galera Eu gostei demais de jogar esse jogo Ele tem uns pequenos problemas Localização E tudo Esquerdagem Durante as falas Mas eu acho que é porque os caras Não sabem português mesmo Daí eles fizeram merda Ou porque botaram uma IA Para dublar Seu demônio Vocês mataram o duque Vão pagar A guerra já acabou Não há mais esse estado de lutar Não, não temos o que fazer Ah, não temos tempo para isso Caramba Os guardas querem brigar Oh, louco Chegou o pessoal Ei, Marisa Foi difícil demais dizer Que precisa de mim Afinal Maluco Eu não vou nem ler Foda-se Eu vou continuar falando O que eu estava falando Foi muito difícil Chegar no final desse jogo Nos últimos dias Para vocês saberem Não tinha luz em casa Eu fiquei três dias Com luz faltando toda hora Eu não podia gravar Uma gameplay De uma hora Que faltava luz Então Eu queria que vocês Soubessem que Conseguimos Eu estou falando isso agora Enquanto a gente está terminando Porque eu não sei Se vai faltar luz agora Então eu quero deixar Uma mensagem para vocês De que se esse vídeo saiu Foi Em cima de Luz aleatória faltando É isso Luz faltando aleatoriamente E eu puto de raiva Com um cachorro Que não parava de latir E parece que o jogo Está bugado aqui também Travado Olha que nojento, cara Bugou lá no Duke Bugou aqui Legal, e aí? Aê, desbugou, galera Aparentemente Vamos lá Vambora Então, galera Eu estou aqui Nessa cena final Há um tempão Esperando terminar E ela está bugada A parada aqui Eu vou ter que avançar Desculpa Desculpa, mano Ok Epílogo Infelizmente Eu não pude, galera Ver a cena final Derrotei o Duke E não pude ver a cena final Aqui dá para ver O que aconteceu Com todos os personagens Mas eu não vi o final Porque o jogo bugou O que aconteceu? 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 Ae, voltei aqui. Ainda não faltou luz, galera. Eu to triplamente puto aqui. Primeiro... A luz que eu ja falei mil vezes aqui. A porra de um cachorro do vizinho que não parava de latir. E o final bugado desse jogo, cara. Eu tava feliz... Até chegar no final do jogo. E eu não pude ver o final Eu não pude ver os personagens correndo do castelo juntos Os grupos se encontrando Eu não pude ver É o fim, galera Bom Esse foi um bom jogo Eu gostei de ter trazido ele pro canal Eu acho que o legado do Suikoden Ele não pôde ser superado Mas Definitivamente foi um bom jogo Que vale a pena ser jogado, beleza? Eu vou pular esse crédito Agora, não sei se esse crédito tem alguma coisa Além dele Mas Acho que esse é só o dublador dos personagens Bom, vejo vocês no próximo vídeo do canal Não sei o que eu vou estar trazendo Não sei se eu vou ter luz Não sei se esse vídeo vai sair Tchau, galera Talvez adeus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.